Tipo assim, fala que vai sair com você, tipo assim, pergunta o tamanho, os caralhos... É, não, claro, o que eles querem é que vai procurar num site, cara, é isso, eles vão procurar a travesti mais bem dotada. Eles querem quanto a travesti, quando o pau maior, melhor ganha. O babado é esse. Quanto ou aquela que mais leite dá, com o pau maior, eles mais procuraram, mais trabalham bem, porque o índice é esse, é travesti bonita, corpão, feminina e pauzão. É o que for sendo na Europa e aqui no Brasil não fica atrás. Não vem que falar que o brasileiro é mais machão, que não é, não. Porque o brasileiro, na verdade, também gosta de uma putaria gostosa e naquela coisa, ai, eu nunca dei, eu não sei que o Norberto tá lá no lago pra caralho. O que é gostoso, eu tô aqui toda hora. É, o que foi. O que é gostoso, o que é gostoso, o que é gostoso. Mas é, por isso que eu falo, cara, que eu não tenho papo na língua, eu sou desencanado, eu me aceitei como travesti, meu trabalho é esse mesmo, é fazer filme pornô, é trabalhar com os clientes usando o meu material de trabalho, que me dá meu ganha-pão, me dá meu dinheiro e não me muda meu caráter, minha personalidade. Mas, me faz gostar gostoso. E eu não vou cortar nunca, nunca vou operar. Respeito as meninas, as caras que nasceram pra ser operadas, são mulheres, mesmo 100%, que não se sentem bem, não se olham no espelho, tão depressivas, aquele problema todo já não é meu caso. Isso muito bem. Eu aceito o meu posto, se puder aumentar, vou aumentar mais ainda, pra ganhar mais dinheiro. Ah, cara, tem um monte de coisa aí, hoje em dia, com tanta modernidade, tecnologia, vai saber. Até então, eu ainda não sei. Tem alguns métodos aí que pode ajudar, dar uma acrescentadinha, um centímetro a mais, ou continua se matando na poeta, não sei o que, não sei o que. Mas vamos falar de uma coisa mais chata agora, vamos lá. Por exemplo, você falou que na sua adolescência, infância e tal, o pessoal vinha te zoar, não sei o que, você já gostava de ir pra cima, não sei o que. Hoje em dia, rola muito disso, rola muita treta, você já saiu na mão com alguém por conta disso, e em relação ao preconceito, se quiser falar em geral, assim, sobre preconceito. Não, cara, hoje em dia, não, preconceito ainda rola muito, como eu falei agora, sobre chegar numa loja, em qualquer shopping, e as meninas já começaram a se espantar, fazer todo aquele circo, né, porque chegou uma treza, ali, pra mim, já é uma ofensa, é uma forma de sofrer preconceito. Mas, então, por ser tratada desigual, por ser me tratada muito animada, muito indiferente, por me tratar muito especial, me faz sentir já um preconceito, já me faz sentir mal por isso. Porque poderia me tratar normal, porque, ah, é travesti, beleza, oi, tudo bem e tal, você quer o que, gostaria, não me tratar, ai, vocês, ou, sabe, já começar com aquela assim, ai, sabe, toda aquela coisa, e começar a gritar, ai, é babado, imitar nossos hits, essas coisas todas. Pra mim, ali, já, meu, me encontra o tesão totalmente.